A aviação do Exército recebeu no dia 12 de maio de 2022 a visita da comitiva da Secretaria de Economia e Finanças ao Forte Ricardo Kirk em Taubaté. Na ocasião, o General de Exército Sérgio da Costa Negrais, Secretário de Economia e Finanças, acompanhado do Sr. Esteves Pedro Colnago Júnior, Secretário do Tesouro e Orçamento do Ministério da Economia, de representantes do Ministério da Defesa, da Casa Civil e Comitiva, foram recebidos pelo General de Brigada Ricardo José Nigre, Comandante de Aviação do Exército. Eu acho muito importante o Exército ter essa possibilidade, essa capacidade de também atuar na parte aérea, não só pela proteção do nosso país, da nossa soberania, mas também para ajudar as pessoas quando precisa. Então, acho que estou muito bem impressionado com tudo o que eu estou vendo aqui e muito feliz do Exército também estar atuando na nossa parte. Durante a visita, eles percorreram as instalações do Forte Ricardo Kirk, onde puderam conferir toda a tecnologia desenvolvida na Avex. É muito importante que essas autoridades que integram esse sistema orçamental federal, elas se conheçam e aqui, nesse momento, elas têm as condições de conhecer o que é a aviação do Exército e verificar a necessidade que é orçamentária que tem para a nação brasileira ter essas aeronaves voando e ter programas estratégicos que mantêm essa capacidade. Eu posso afirmar que não são muitos os países do mundo que possuem os serviços, as soluções que são fornecidas, a capacidade de manutenção dessas aeronaves e de deixar qualquer um impressionado. Isso diz respeito à capacidade de situação, de projeção de poder. Nenhum país pode abrir mão dessas capacidades. O Exército tem desenvolvido muito bem esse segmento. Essas aeronaves de asas rotativas, com simuladores que nós vimos aqui, muitos deles construídos em tramuros, alguns em parceria com empresas privadas, são realmente deixar todo brasileiro orgulhoso. Parabéns ao comando de aviação do Exército. Entre as organizações militares de aviação visitadas, estiveram o 2º Batalhão de Aviação do Exército, a Divisão de Simulação do Centro de Instrução de Aviação do Exército e o Batalhão de Manutenção e Suprimento. Eu fico muito honrado de estar aqui. Muito importante essa visita para que todos vejam o trabalho que é feito, tanto pela parte operacional, quanto no apoio à nossa sociedade, assim quando ela precisa. Então, é extremamente útil. Tenho certeza que todos os visitantes estão muito felizes, particularmente os civis. E eu, pelo lado emocional, por ter, há três décadas atrás, iniciado minha jornada na aviação e que eu guardo muitas boas recordações e saudades. Fico muito feliz de ver a juventude dando continuidade ao trabalho. Muito obrigado. Nós podemos mostrar o que a aviação do exército faz, a nossa missão de proporcionar a aeromobilidade orgânica para a força terrestre e o emprego do alvo da aviação, seja na projeção do braço forte, seja na extensão da mão amiga em missões humanitárias e missões assistenciais. Nós também mostramos o programa estratégico da aviação do exército, aquele que desenha o futuro da aviação. É a importância de nós termos previsibilidade no recebimento dos recursos importantes para esse crescimento e para o futuro da aviação do exército. É a importância de nós termos previsibilidade no recebimento dos recursos, seja na extensão da aviação do exército.